Quem precisou utilizar os serviços de baliza e percurso realizados pelos 32 examinadores do DETRAN se deparou com esta caminhada nos arredores do estádio Albertão. A iniciativa é de membros do CIDETRAN, sindicato dos trabalhadores do órgão que reivindicam por melhores condições de trabalho e um plano de cargos e salários. Seu Raimundo Filho tenta pela segunda vez tirar a Carteira Nacional de Habilitação e mais uma vez não conseguiu. Veja que eu venho para fazer o teste aqui e quando chega aqui os funcionários estão de greve e a gente fica na mão. A gente quer andar direitinho, habilitado, mas aí o DETRAN não ajuda. A mesma situação enfrentada por seu Valdivino. Perde um dia de serviço, se é obrigado a pedir o chefe, o chefe libera. Aí quando a gente chega lá, a ferra para lá. Não fez, porque o DETRAN está de manutenção lá. O DETRAN Piauí dispõe de 401 funcionários em todo o Estado. 97% da categoria aderiram à paralisação que deve se estender até que problemas de funcionamento, segundo o sindicato, sejam solucionados. O DETRAN está um caos. O DETRAN está uma tristeza muito grande. Tanto para os funcionários que não conseguiram ainda o plano de cargos e salários, quanto para o usuário que vai para ser atendido. O usuário vai, se irrita, irrita o funcionário, sai de lá 4, 5 dias para fazer um procedimento que se faz em 10, 20 minutos. Aí o sistema simplesmente sai do ar.